A CIDADE NO BRASIL Este grupo foi fundado a 26 de julho de 2003, na aldeia da Cortelha, freguesia de Salir, no concelho de Loulé. Cortelha, terra bela na Serra do Caldeirão, entre montes e vales onde todos os dias se canta uma canção. Cortelha, terra de cortiça e de muito rusmaninho, mas que apesar de tudo isso também se baila ao som de um corridinho. Cortelha, terra de cortiça e de muito rusmaninho. 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 Escutamos o tema Corridinho Alma Algarbiano. O principal objetivo do grupo etnográfico da Serra do Caldeirão é dinamizar e promover os usos e costumes do interior algarbio. Para aprofundar o seu estudo, há quando da sua criação este grupo efetuou um vasto trabalho de pesquisa e recolha junto das pessoas mais idosas da região, quer de letras e músicas, quer de trajes da zona serrana, que diferem daqueles do algarbio mais litoral. Vamos a mais uma pausa para escutar o tema Olarinda. Minha sogra diz que tem uma preta para me dar, Minha sogra diz que tem uma preta para me dar, Se ela não meter o fio, pode aprender a arregadar. Se ela não meter o fio, pode aprender a arregadar. Olarinda, me goza a saia, Olarinda, levanta o braço, Olarinda, me goza a saia, Olarinda, levanta o braço, Olarinda, dá-me um beijinho, que eu te darei meus abraços. Olarinda, dá-me um beijinho, que eu te darei meus abraços. Olarinda, dá-me um beijinho, que eu te darei meus abraços. Olarinda, me goza a saia, 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 Olarinda, levanta o braço, Olarinda, dá-me um beijinho, que eu te darei meus abraços. Olarinda, dá-me um beijinho, que eu te darei meus abraços. Olarinda, olá, olá, olinda, sua mãe já te chamarei, Olarinda, olá, olá, olinda, sua mãe já te chamarei, Olarinda, me goza a saia, Olarinda, me goza a saia, Que eu me darei meus abraços E a queijeira Sendo que todos eles trajam a rigor E fazem-se acompanhar De todos os utensílios Que antigamente cada profissão utilizava De referir ainda Os labradores abastados Os noivos e os montanheiros Foi apanhada Ainda não foi apanhada Ainda não está florida Vamos cantando e bailando Logo se governa a vida Logo se governa a vida E a vida está governada Muito pôres à corteira Pairam ao da entrada Muito pôres à corteira Pairam ao da entrada Trago o rosto à janela É sinal do casamento Menina-ri foi ao cravo Que o casar ainda tem tempo Menina-ri foi ao cravo Que o casar ainda tem tempo Os noivos e os montanheiros A corteira Pairam ao da entrada Só uma macronheira Que ainda não foi apanhada Que ainda não foi apanhada Que ainda não está florida Vamos cantando e bailando Mas logo se governa a vida Logo se governa a vida E a vida está governada Muito pôres à corteira Pairam ao da entrada Muito pôres à corteira Pairam ao da entrada Minha mãe diz que não quer E o meu pai diz que não gosta Pensam-te numa corteira E andem contigo em bosta Pensam-te numa corteira E andem contigo em bosta Se o corres à corteira Pairam ao da entrada Só uma macronheira Que ainda não foi apanhada Que ainda não foi apanhada Que ainda não está florida Vamos cantando e bailando Mas logo se governa a vida Pois segura na vida E a vida está governada Se tu fores à corteira Tu feira logo a entrada Se tu fores à corteira Tu feira logo a entrada Acabamos de escutar o tema Se tu fores à corteira O grupo etnográfico da Serra do Caldeirão É constituído por cerca de 60 elementos Com unidades compreendidas Entre os 5 e os 75 anos Que procuram apresentar Uma retrospectiva etnográfica Representando as diversas atividades econômicas Que eram o sustento da região As suas atuações São compostas essencialmente Por bailes de roda Corridinhos e picadinhos Empinhado em divulgar as tradições E o nome do Algarve O grupo é filiado Na fundação do Inatel Tendo participado Em vários festivais de folclore Nacionais Mas também internacionais De realçar Entre outras A deslocação a França Espanha E à Hungria Vamos escutar Mais um tema deste grupo Desta vez Maria Teu amor já ganhaste Maria não adivinem Que não saiba dar o espaço Maria não adivinem Que não saiba dar o espaço Saúda se levantar tudo Engorda-te aqui ao meu prazo Testa mulher Testa mulher Testa Folge Espanha Volta-te aqui no Música Música Olha lá Maria, que é muito cuidado Olha lá Maria, que é amor de amanhã Olha lá Maria, que é muito cuidado Olha lá Maria, que é muito cuidado Música Eu vou pedir a seu pai Eu me deixo namorar Eu vou pedir a seu pai Eu me deixo namorar Minha palavra de Deus Encontre o meu canção Minha palavra de Deus Encontre o meu canção Olha lá Maria, que é muito amanhã Olha lá Maria, que é muito cuidado Olha lá Maria, que é muito cuidado Olha lá Maria, que é muito amanhã E foi assim mais uma rubrica do grupo em destaque. Hoje ficamos a conhecer melhor o grupo etnográfico da Serra do Caldeirão, na aldeia da Cordeira, no Algarve. Renovamos o convite a todos os grupos de folclore a enviarem o vosso historial e as vossas músicas para o nosso e-mail para podermos fazer a divulgação nestas emissões do Cantinho do Folclore. Convidamos também a visitar a nossa página no Facebook Deixem os vossos comentários e o vosso apoio clicando em gosto. Para terminar a nossa rubrica de hoje, vamos escutar o tema Tia Anica do Lolé. Tia Anica da Serra do Caldeirão Tia Anica foi levar, mas não levou o sabão Mas não levou o sabão, canta, volta, lhe o fazia Tia Anica, Mananica, Tia Anica de algum dia Olé, 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 esta moda não chama Olé, olé, Tia Anica do Lolé Olé, olé, esta moda não chama Olé, olé, Tia Anica do Lolé Tia Anica, Mananica, Tia Anica da Corteira Quando deixaria ela e o chapéu e a gorpeira O chapéu e a gorpeira e o capacho Tia Anica, Mananica, Tia Anica lá de baixo Olé, olé, esta moda não chama Olé, olé, Tia Anica do Lolé Olé, olé, esta moda não chama Olé, olé, Tia Anica do Lolé Tia Anica, Mananica, Tia Anica da Portela Quando deixaria ela e a sua saia amarela A sua saia amarela e a sua saia vermelha Tia Anica, Mananica, Tia Anica da Corteira Olé, olé, esta moda não chama Olé, olé, Tia Anica do Lolé Olé, olé, esta moda não chama Olé, olé, Tia Anica do Lolé Tia Anica, Mananica, Tia Anica do Corteira Tia Anica do Corteira Seu Ponteira ou Tia Anica do Corteira Olé, olé, Tia Anica do Corteira Olé, olé, esta moda não chama Olé, olé, Tia Anica do Lolé Olé, olé, esta moda não chama Olá, olé, tia Anika do Olém